E aí galera, tudo bem? Vamos começar a nossa missão aqui para resolver o problema de assimétrica Storm. Só fazer uma configuração básica aqui. Armamento está ligado. Ligar o armamento AG, né? Porque as bombas precisam de um tempo para carregar. GBU, duas GBU, ligado. O INT aqui, ele vai carregar até zero. Você quer ver? Vai começar com A10 e vai indo até zero. Você vê? Observa aqui, ó. Observa, observa, observa. Espera aí que vai carregar. Vai começar a carregar, né? A10, beleza. Ele vai chegar até zero. Enquanto isso, nós temos que mudar para o waypoint 10, que é onde está o nosso alvo. Aqui está no 5, 6, 7, 10, beleza. Vamos ligar o nosso FCRA solo. Está vendo essa linha aqui? A direção do alvo. Bora para lá. Vamos aproveitar e pegar um pouco de altitude aqui. Vamos subir para no mínimo uns 15 mil. Para ter tempo da bomba chegar no solo. Enquanto isso, a gente alinha aqui. Beleza. Beleza. Acho que aqui vai dar. Aqui vai dar. Beleza, beleza. Vamos alinhar aqui. Para a gente fazer essa configuração. Para ele ficar bem nivelado. Deixa eu dar uma sede, senhores. A velocidade para a liberação da bomba é aqui acima de 0.8, viu? Só tirar esse aqui. O HDG tem de estar na mesma direção do nosso alvo. Essa setinha branca é a direção do waypoint. O HDG tem de estar configurado para lá. O piloto automático. O roll tem de estar para HDG e o pitch tem de estar em out. Para cima. Para cima. Beleza. Ele vai tentar alinhar aqui. Só que o nosso alvo está um pouquinho para a esquerda. Deixa eu alinhar ele aqui. Mais para a esquerda. Quase carregado. Mais para a esquerda. Beleza. Esse quadradinho aqui é onde vai cair a bomba. E já está na hora de liberar, senhor. Está em cima da hora. RDI, RDI, senão não dá tempo. Vai, amigão. Dá um RDI. Vai, vai. Senão não dá tempo. Vai, caboclinho. Beleza. Olha lá. Em cima da hora. Nossa senhora. Que precisão cirúrgica. Vai soltar, vai soltar. A velocidade. Quase que não deu tempo. Beleza. Vou manter isso aqui por um instante. Ah, só confirmar as coordenadas do alvo aqui. Aqui, ó. Final. 130, 20, 5, 8, 9. 130, 20, 5, 8, 9. Vai cair em cima lá. Vamos ver se dá tempo de ver ela caindo. Vai dar tempo. Espera aí. Só alinhar a visão aqui. Não precisava, né? Já mostrei as coordenadas, né? Mas como deu tempo. Olha lá, ó. Bem no meio. Bem no meiozinho. É, pra mim no som é bonito, né? Os efeitos ainda tem a DG já. Mas dá pra resolver. Bom. Tá nivelado. Beleza. Como eu havia prometido. Agora vamos mudar o A-Point 11. A-Point 11. Vamos confirmar as coordenadas dele. Olha lá. Final. 129, 47, 2, 19. 129, 47, 2, 19. E essa é as próximas coordenadas dos alvos. Ou melhor, do alvo, né? Como eu tava explicando aqui, ó. O HDG é a direção pra onde a aeronave tende ir. Indo automaticamente nivelado se o piloto automático tiver nessas posição. O Roll em HDG e o Pitch em Out. Essa setinha branca aqui é o nosso A-Point. Só tirar isso aí daqui. Agora eu tenho que colocar o HDG até ele chegar próximo desse aqui. Vamos manter essa velocidade de 0,19. E vamos mudar o HDG pra direção lá. Beleza. Agora você tem de maneirar aqui. Senão ele começa a descer também, né? Tem de ser devagar. Não vira de uma vez não, porque ele vai descer o nariz mesmo. Porque o peso da bomba tá do lado direito. Aqui, ó. E ele tá virando pra direita. Tem de ser devagarzinho. 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 Olha lá ele perdendo a altitude, ó. Tem de ser devagarzinho. próximo do alinhamento, beleza, vamos ver se vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, beleza, está alinhado, mais um pouquinho, vai voltar para a esquerda, vai fi, a linha que está chegando a hora de soltar a bomba. Não vai dar tempo, vai fi, a linha, cara, devagar, senhores, é lógico que na realidade não deve ser isso, né, mas como aqui na real, nós temos de aprender com o que tem, né, acho que agora vai dar, beleza, alinhou, senhores, agora sim, em cima do alvo, lembre-se bem, a velocidade, 0.8, pode ter uma bomba, RDI e a setinha do e-ponte alinhado, piloto automático nessa posição, HDG e ROW, ou ALT, né, e a bomba vai descer já já, lá vai ela, beleza, vamos ver ela soltando aqui, opa, foi, é mesmo, isso que tem de voltar para a KT1, é isso aí, senhores, armamento off, que não vou usar mais, só dá uma viradinha aqui, deixa ele alinhado aqui e plano, como eu havia prometido, ó, vamos dar uma olhada na bomba lá, olha ela aqui, opa, nessa visão não, não é essa aqui, a poderosa aqui, GBU-31, olha o nosso alvo ali, torre de TV, como eu estava comentando nos gráficos, o problema aqui é o seguinte, os prédios aqui, os prédios aqui, quando é destruído, parece caixa de papel, se fosse lá no DCS hoje, a coisa seria diferente, né, senhores? Imagina esse F-16C, lá no mapa do Cáucas, ou então de Nevada, atualizado, nós ia deitar e rolar, e o nosso amiguinho aqui, quietinho, alinhado, como eu havia prometido, vamos recapitular, pessoal, essas duas pontinhas brancas aqui, é o RDI, essa setinha branca, é o A-Point, para soltar a bomba pesada, os dois tem de estar alinhados para o alvo, o piloto automático, o HDG, o Roll, melhor, ele tem de estar na posição HDG, que é para cima, e o Pix, ele tem de estar na posição Alt, que é para cima, é por isso que ele não rola, a Symmetric, eu acho que resolve com isso, até alguém comentar, postar algum comentário nos vídeos, aí se tem outra solução, como eu falei, eu não uso o trim, eu só uso o trim para armamento leve, por isso vamos para o próximo vídeo, até mais!